Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, fui aluno dos Gracie, todo mundo sabe que eu sou faixa coral de jiu-jitsu e ontem eu tive o prazer de ver o UFC 300. E vamos explicar pra rapaziada o que é o cinturão BNF, fica ligado. Transforme-se em um mestre da defesa pessoal com o nosso guia definitivo de fundamentos do jiu-jitsu. Esteja pronto para dominar cada técnica, quer acesso a um desconto especial, converse com a minha equipe de vendas no chat e garante sua vaga na escola de jiu-jitsu online, hoje mesmo. É só clicar no primeiro comentário fixado e fazer a sua matrícula. Ouça. Fala rapaziada, a sigla BNF significa o lutador do UFC mais durão. E ontem, com certeza, eu não poderia deixar de comentar com vocês a minha impressão sobre esse evento maravilhoso, um card sensacional, que terminou com um common event do Holloway contra o Gate, espetacular, faltando 10 segundos. Ele chamou pra trocação e nessa trocação ele já ganhando a luta, ele já tava vencendo, normalmente a pessoa só ficaria comendo, cozinhando galo ali, vamos dizer assim, né? E esperando os 10 segundos acabarem, ele chamou pra trocação e nessa trocação ele deu um super nocaute, foi uma coisa mais linda. E tinha a parte especial desse evento no UFC 300, que eram os bônus de 300 mil, né? 300 mil, 1.500, 1 milhão e pouco, né? 1 milhão e meio de dinheiro brasileiro, de real. Então, foi legal saber que o bônus foi pro Holloway, né? Como o nocaute da noite e a performance da noite. O Gate também ganhou e o ProRasca também ganhou esses 300 mil. E realmente, que evento sensacional! E também queria avisar vocês que eu lancei um curso agora de defesa pessoal de Jiu-Jitsu, chama-se Escola de Jiu-Jitsu Online. Gostaria muito de ter vocês comigo nesse curso. Entra lá, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês vão ter acesso a um desconto especial, né? Entre em contato com a minha equipe. Bom, rapaziada, falar de UFC 300 é espetacular. Não podemos deixar também de falar do ProRasca, né? Que lutou com o Haric. Foi uma luta de reviravolta, né? ProRasca realmente, porra, tava perdendo essa luta e... E no final ele, porra, finalizou bonito, né? Com o nocaute. Então, recebeu também esse bônus. Também gostaria de falar o seguinte, né? Outras pessoas ganharam um bônus menor, né? Porque, na verdade, esses 300 mil foi um valor especial para o evento UFC 300. Então, alguns brasileiros vão ganhar alguma coisa pra agradar eles, né? O Davidson Figueiredo. Tiveram vários lutadores que fizeram ótimas performances. Porra, o próprio Poatan, cara. O Poatan nocauteou o Jamal Hill de uma maneira espetacular também, né? Acho que foi o único soco que ele deu em pé. Depois, no Ground Empower, ele deu mais alguns e finalizou a luta. Então, foi um... Eu não poderia deixar de dar aqui o meu parecer. Pra quem assiste o meu canal, deixa um comentário, bate um papo aí. Vamos saber qual é a sua impressão. Porque, realmente, foi um evento super espetacular. Esse evento UFC 300. Normalmente, o bônus é de 50 mil, né? São relativamente 250 mil reais, dessa vez, pra esse super evento, né? Ele foi pra 300 mil dólares, né? Um super evento, né? Tivemos várias lutas bacanas. As lutas das chinesas, Zhang Gueli e Yang Xiaonong. Charles Dubrox. Charles Dubrox. Não podemos deixar a luta de Charles Dubrox. Quase finalizou nos três rounds, né? No primeiro, o cara escapou, deu uma guilhotina. E, pelo amor de Deus, que guilhotina era aquela? Não sei como é que ele saiu. No segundo round, faltando um segundo, ele engatou um triângulo com armilota, com braço esticadíssimo. E no terceiro, ele meteu um triângulo de mão. Faltou só dar uma rodada pra sair com a vitória. Lutou bem, né? Mas deram a vitória pro outro, que ficou mais por cima, derrubou mais. Eu, ao meu ver, quem tentou ganhar mais, quem tentou finalizar, quem teve mais chance de finalizar a luta, foi o Charles Dubrox. Mas faltou um pouquinho mais de garra, né? E sorte, por causa do tempo, né? O tempo prejudica muito o lutador de jiu-jitsu. Como eu acabei de falar, ele terminou os três rounds, uma situação muito boa. No primeiro, o cara escapou. No primeiro, realmente, o cara escapou. Mas, ele realmente, no segundo, pelo amor de Deus, o braço estava super esticado. E no terceiro, ainda atirou lá um triângulo de mão, que não estava... No segundo round, que ele tomou mais prejuízo, foi que, porra, acabou com um golpe super encaixado. No primeiro, o cara escapou de um golpe super encaixado também. E no terceiro, achei que faltou ele tentar ficar de lado, jogar... Mudar um pouquinho a posição, porque tinha condição de finalizar no triângulo de mão. Não podemos esquecer do Davidson Figueiredo, que lutou com uma fera. Colt Garbrandt, pô, já foi campeão no peso, no UFC. E ele, realmente, nunca tinha sido finalizado, Colt Garbrandt. E o Davidson Figueiredo fez um lutão, um peso acima. E conseguiu montar. Porra, montada muito justa, passou pras costas, muito justo. Tentou a primeira no pescoço, na segunda. Botou pra bater, botou pra batucar. Então, foi um lutão também. Renato Moicano, pô, que fera, Renato Moicano. I want money, né? Renato Moicano, eu quero é dinheiro. Tá certo, bicho? Tá dando show pra rapaziada. Deve ter ganhado um agrado também. Não de 300, mas deve ter levado os seus 50 ali. Num agrado das boas lutas, porque foi realmente uma super luta, né? Do Moicano, do Davidson Figueiredo. Então, foi sensacional. Não podemos esquecer do americano Tim Miller, né, cara? Que já vinha lutando aí. Já no UFC 100, no 200 e no 300. Ele não ganhou, né? Tomou um atraso no Super City, debaixo de olho. Ficou sangrando muito. Mas fez um lutão também, cara. Pô, uma luta sensacional contra o Bob Green. Tivemos também o confronto da Jéssica Batistaca. Tivemos também o confronto de duas brasileiras. A Batistaca, Jéssica Batistaca. Quanto a Marina, Marina Rodrigues. Pô, foi uma luta bacana. Marina Rodrigues, muito boa de Muay Thai. Mas a Jéssica partiu pra dentro e acabou levando essa vitória. Foi uma luta bacana também entre duas brasileiras. Diego Lopes. Esse lutador aí veio pra marcar presença realmente. O cara ganhou em 1 minuto e 29 segundos, se eu não me engano. Foi um lutaço. Pô, moleque fera brasileiro. Mora lá fora, no exterior. Fez uma super luta contra Sodica Yuff. Ganhou bonito. Ganhou bonito. Parabéns. Não podemos esquecer da luta das americanas. Kyla Harrison contra Holly Holm. Porra, Kyla Harrison fez a sua estreia no UFC e mostrou pro que veio. Realmente passou o carro na Holly Holm por queda. Lutou muito bem em pé também na trocação. Ela veio do judô e fez uma super luta. Sensacional a luta da Kyla Harrison. Que com certeza vai ganhar um agrado também num bônus menor aí do Dana White. É isso aí, rapaziada. Os brasileiros estão de parabéns. Espero que vocês tenham gostado do resumo aí do Sérgio Malibu, que é um super fã aí de UFC. Fiquei a noite toda acordada pra passar um pouquinho pra vocês da minha impressão. É isso aí, rapaziada. O meu curso, hein? Escola de Jiu-Jitsu Online. Entra lá que tem um desconto especial pra você. Até lá, rapaziada. Ouça-se.